Megan John é médica no Reino Unido e como muitos outros profissionais de saúde que tratam pacientes com Covid-19 e se obrigada a tentar arranjar equipamento de proteção com os próprios meios. Faltam vários tipos de equipamento, essencialmente equipamentos que nos protegem a nós e às nossas famílias, como batas e viseiras e máscaras para os pacientes, para que quando entrem não os polverizem. E também equipamento que protege os nossos pacientes de nós próprios, como luvas e máscaras cirúrgicas por baixo das viseiras, por exemplo. Mas existem voluntários que estão a fabricar roupas de proteção gratuitamente. Fazem parte de um grupo do Facebook chamado Love of Scrubs. Não me lembro de entrar na Faculdade de Medicina e de me perguntarem se sabia costurar. Não consigo fazer as minhas próprias roupas, mas estas pessoas maravilhosas conseguem. É uma situação quase embaraçosa. Sinto-me muito orgulhosa de trabalhar para o sistema de saúde britânico, mas tenho amigos na Alemanha que me enviam um equipamento pelo correio porque estão preocupados com a minha segurança. John Dix é um voluntário que imprime viseiras em 3D a partir do quarto. Recebeu mais de 70 pedidos, três horas depois de ter feito uma publicação nas redes sociais. Fiz uma pesquisa na internet, encontrei alguns fecheiros e comecei a imprimir. Esta parte demora entre 30 a 60 minutos a imprimir. Depois perfuramos um pouco o diacetato, colocamos-o na parte da frente e a viseira está completa. O governo diz que está a fazer o possível para aumentar a cadeia de abastecimento de equipamentos de proteção individual. Na quarta-feira de manhã chegou uma remessa de 400 mil batas cirúrgicas a esta base militar, que fica a cerca de uma hora de Londres, e há aviões em espera para transportarem mais remessas da Turquia. No entanto, 400 mil batas ainda são uma gota no oceano, avaliando as necessidades diárias dos milhares de profissionais de saúde. Mas por enquanto, os profissionais de saúde continuam a contar com o apoio da comunidade e dos voluntários, que ajudam como podem, enquanto o governo britânico tenta resolver a situação.